Oi gente, hoje já é quarta-feira, meu terceiro dia aqui na casa da Bel E hoje a gente vai tomar mais sorvete E vamos entrar na piscina daqui a pouco E queremos fazer tatuagem de Rena Isso aí Estamos torçando, torçando pra fazer E é isso, depois eu falo com meus filhos E a gente está avançando em fazer um desafio O desafio do caçar o tesouro Com moedas e brinquedos Daí quem achar mais moeda e mais brinquedo vai vencer E gente, o ganhador vai poder escolher o mico das duas pessoas E vai ser muito legal Quem vai participar? Eu, a Lu e o Bi que não está aqui no momento É, e quem vai gravar é a nossa priminha Marcela Priminha não Primona Ela tem dezenove ainda Então ela é primona Ela é velha que é a lei Sim, tá bom? Então depois a gente fala com vocês Beijo Gente, o Bi pulou Vamos pular? Vai pular antes? Não Eu não vou pular, eu vou esperar os 15 minutos Vem aqui comigo Vou tirar esse Ah, eu vou apagar Não molhe o celular, vai parar Eu gosto daqui Uhul E a gente Pessoal, agora a gente está aqui Eu e a Lu A gente já entrou na piscina E daqui a pouco E depois do almoço a gente vai entrar de novo Esperando A gente está esperando A Marcela chegar Para ela gravar para a gente o vídeo Desafio Caça Ao Tesouro Vai ser muito legal Na piscina Na piscina E já deixa o work, né? Gente, agora a gente vai sair Por aquele portão Gente, eu vou sair A gente vai ir para o shopping Para o shopping Que aqui é infeliz, mas não tem shopping E está Trancado Gente, eu estou com muito medo Mas tudo bem Eu vou fazer uma trollagem Com o teu Então Vamos lá Gente, vai começar a trollagem Eu já coloquei um monte de coisa Em cima Do celular Porque eu vou perguntar Bel, cadê o celular? Eu preciso dele Para gravar essas coisas E vai começar uma briga Eu vou ficar nesse mesmo lugar aqui Que a gente gravou o vídeo E a gente vai sentar aqui E vai funcionar Então vamos lá Vamos começar a gente Ela está aqui Isabel Cadê o meu celular? Eu preciso dele De novo Você chegou Não deve Ah, lógico Eu sei que só com o meu celular Vi Ah, eu não subi com o celular De ninguém Lula Hoje eu via Sumiu sim Nem o tempo cai Ah, hoje eu estava procurando Porque a Lúmia pediu para me procurar Para me gravar ela Lógico Sim, né Ah, Bel Vou buscar nesse assunto Eu vou procurar o meu celular Tá bom E eu vou sair de perto de você Vamos lá Falar para ela Que é trollagem Que é trollagem Isabel 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 Que que foi? É trollagem Tananana É trollagem É trollagem Você aqui Tô lá É, então foi isso Depois a gente fala Gente, eu não gostei da trollagem Trollagem de mau gosto É Depois a gente fala com vocês Deixa o like Porque a gente merece E a Bela também merece Se inscrever Ai, gente Não esqueça Que daqui a pouco A gente vai fazer o vídeo Pelo Tá Só o tesouro Então fica ligadinho É Gente, agora a gente vai fazer O caso do tesouro Então vamos lá Mas a gente vai fumando A gente vai entrar na piscina E agora Ela vai jogar As coisas Não pode ver não Já foi tudo? Pode entrar na piscina? Então vamos lá Espera aí Eu quase peguei Que raiva Ai, que raiva Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro Cinco Ah, é O Bic pegou cinco coisas Enquanto eu peguei uma Vai ter quantas rodadas? Eu peguei uma E eu também O Bic ganhou Vai ter quantas rodadas? Três? Duas Duas Então é Três Um, dois, três, quatro Gente, acabou tudo já Acabou O Spinner Alguém achou o Spinner Acabou tudo já Acho que sim Acho que não tem mais nada Voltei E é uma O Bic é o vencedor De outra Segunda vez Vê se não deu um minuto Não? Eu acho que sim Essa tava fácil Tava mais rápido Uma A terceira rodada Com mais E três E o Bic ganhou a segunda E isso E vamos lá E o Bic ganhou a segunda E o Bic ganhou a segunda Ai meu Deus, eu não vou achar nada Ai, eu não consigo pegar a moeda e não vi A lua se livra a moeda que eu peguei Acabou Já pegaram esse narco, já ouviu Então já acabou Eu peguei Eu peguei Será que já acabou? Acabou, né? Acabou Acabou Eu peguei Uma, duas, quatro, cinco, seis, sete coisas Nós, Abel Eu ganhei uma Eu ganhei tudo Ok Depois a gente vai decidir Quem ganhou foi o Bi O Bi Depois ele vai escolher o mico pra mim e pra Bel Só que vai ser, nessa rodada eu ganhei Eu peguei sete coisas Isso E eu uma E depois o Bi decido Agora a gente vai continuar pra pegar Depois a gente continua e o Bi vai escolher depois o nosso mico Beijo E a gente vai precisar Lá na prescrição Beijo Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.